Confira agora os quatro cantores góspelos que participaram das eleições de 2020. No último domingo, dia 15, alguns cantores góspelos foram às urnas testar a sua popularidade, disputando os cargos de prefeito e vereadores em todo o país. Queremos listar agora os quatro dos principais cantores góspelos que colocaram seus nomes à disposição desse pleito eleitoral. Confira! Número 1. Vanilda Moridieri A cantora góspel Vanilda disputou a uma vaga da Câmara de Vereadores do município de Sorocaba, em São Paulo, pelo Partido dos Republicanos. A artista recebeu R$ 125 mil de fundo partidário, mas preferiu não usar. Vanilda obteve 1.758 votos e novamente não foi eleita. 2. Matos Nascimento O cantor góspel Matos Nascimento disputou a uma vaga no Rio de Janeiro pelo Partido Solidariedade e obteve 2.790 votos. O artista não foi eleito, mas ficou como suplente. Matos usou suas redes sociais para agradecer pela votação que recebeu. 3. Álvaro Tito O cantor góspel Álvaro Tito disputou a eleição sob júdice. Ele foi candidato a vereador no Rio de Janeiro pelo Partido Rede. Álvaro obteve 336 votos e não foi eleito. 4. Beatriz A cantora Beatriz disputou a uma vaga na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro pelo Solidariedade. A artista obteve 895 votos e não foi eleita vereadora. A Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro Música 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 Ei!